O Bíblia X Tô maluco, tô maluco, tô maluco, tô maluco, vai! E você pode quebrar, quebrar, quebrar Ou quem sabe rebolar, rebolar, rebolar Ou talvez o rachachá, rachachá, rachachá Mas não fique parado para o bicho não pegar Tá balançando tudo, quero ver teu rebolado aqui no bonde do maluco Tá arrastando tudo, quero ver seu rebolado aqui no bonde do maluco Chega mais, bíblia, chega mais! Menina bem faceira, eu sou o seu tigrão Rebolando, rebolando, vai descendo até o chão Abalando a estrutura, balançando todo mundo Caia nessa onda que é o bonde, o bonde do maluco Mas tá arrastando todo mundo, quero ver seu rebolado aqui no bonde do maluco Tá balançando tudo, quero ver seu rebolado aqui no bonde do maluco Eu gostei desse negócio, essa mistura deu certo Com certeza, negão E você pode quebrar, quebrar, quebrar Ou quem sabe rebolar, rebolar, rebolar Ou talvez o rachachá, rachachá, rachachá Mas não fique parado para o bonde não passar Tá arrastando todo mundo, quero ver seu rebolado aqui no bonde do maluco Tá arrastando tudo, quero ver seu rebolado aqui no bonde do maluco Caia nessa onda que é o bonde, o bonde do maluco Tá arrastando todo mundo, quero ver seu rebolado aqui no bonde do maluco Tá arrastando tudo, quero ver seu rebolado aqui no bonde do maluco Bicho Maria, vamos de maluco Vamos de maluco Bicho Maria, vamos de maluco Bicho Maria, vamos de maluco